Fala pessoal, eu sou Aldo Borges e você está no mês da Terra plana aqui no canal, onde a gente está vendo várias evidências aí, né, de que a Terra é plana, não tem outro jeito de falar, é assim mesmo. Eu recomendo que você comece a série desde o começo, desde o episódio 1, porque, né, às vezes é informação demais para quem está chegando agora no canal, mas para todo mundo que está acompanhando a série, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que muitos globaloides perguntam. Como o terraplanista explica o efeito colores, colhores, colhores, sei lá? Bom, eu confesso que eu nem sabia que isso existia, né? A gente vai dar uma pesquisada e, na verdade, é uma teoria, né, não é uma lei da física, nada, é uma teoria de que os objetos, a cada tantos metros, dão uma pequena alterada na sua trajetória, né? E pesquisando a fundo lá, principalmente num canal que gosta muito de falar mal da Terra plana, que diz que refuta tudo lá, né? Eu fui lá ver se eles falavam disso, né? E o argumento deles é que Napoleão usava esse efeito para calcular os tiros de canhão. Então, bom, não demorou muito para eu ir mais a fundo na história e ver que isso é uma furada, né? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes de dar a resposta didática, eu gostaria de dar a resposta simbólica aqui, né? Que, na minha opinião, terraplanista não tem que explicar efeito colhores nenhum, porque isso não existe na Terra plana, entendeu? Eu pesquisei e vi dois cientistas girando num negócio e um joga a bola para o outro e o outro não pega, por causa desse efeito colhores, que um não está no mesmo lugar e tal. Mas isso não acontece na vida real, entendeu? Quando aí a gente vai pesquisar a definição desse colores, chama de pseudoforça. Quando a gente vai pesquisar a definição de pseudoforça, aí chama de colores. Não, eu estou brincando. Não, não é possível calcular essa força porque... Desculpa, não dá para falar sem rir. Tem que responder sério, calma. Que não pode ser observada de longe pelo fato de que não existe aceleração que a torne perceptível. É por isso que eu digo... Deixa eu até procurar uma imagem do pica-pau aqui para falar um negócio aqui. Essa gente inventa cada coisa. É o que eu digo, é inércia para quem tem aminércia. O equinócio é aquele negócio. Bom, agora que a gente já viu a teoria, vamos para a prática ver se o negócio funciona mesmo, né? Vou dar a minha opinião primeiro e depois a opinião de um especialista, que depois de muito pesquisar eu encontrei. Uma resposta bem boa para Globoloide nenhum reclamar de como é que funciona esse colores aí na terra plana. A gente consegue ver um jogador de futebol, ele dá um passe longo lá do outro lado de campo. Ele não calcula que a terra vai girar e que ele tem que passar mais para frente ou mais para trás. Ele calcula o vento, talvez, se estiver ventando. Mas não é só jogador de futebol, né? A gente consegue ver isso claramente. Eu até gosto de dar esse exemplo no futebol porque, por exemplo, uma falta. Uma falta de longe, né? Pô, o cara precisa botar uma precisão ali, né? Ele tem que chutar bem lá na gaveta mesmo, né? Tem que caprichar até um pouquinho na curva, no efeito da bola. Isso ele faz com o pé, né? Quem joga a bola sabe como é que faz, né? Tu chuta mais para lá virando o pé para a bola fazer a curva, entendeu? Ninguém calcula que a terra vai movimentar e a trave. Imagina, cada estádio que ele jogasse, a terra ia girar para um lugar diferente, né? Porque a terra gira sempre na mesma direção, né? Então, quando o cara jogasse, por exemplo, lá na Inglaterra, cidade e tal, aí tinha que bater a falta mais para lá, né? Com a curvatura da terra, o giro da terra, tudo. Movimento, translação, rotação. Aí, quando tu jogava, por exemplo, ah, tá jogando na Itália, cidade de Mil... Milão, não é essa? Em Milão. Ah, tá jogando em São Paulo. Aí, tipo, né? Cada estádio, a terra ia girar para um lugar diferente. Mas eles dizem, né? Que tudo gira junto, né? É claro que quando um drone sobe, ele fica parado, né? Ele não... A terra não gira e ele fica para trás. Eles dizem que roda tudo junto. Helicóptero, avião... É por isso, né? Que um avião consegue acertar a pista, né? Porque se a pista estivesse rodando, não ia acertar nunca, né? Mas eles dizem que roda tudo junto. No futebol, eu acho muito engraçado. Porque, pô, tu tá chutando a bola para fora de ti. Tipo, tu tá aqui, aí tu tá chutando para lá. Não, sai para lá. Tu tá mandando ela para outra direção. Mas ainda assim, roda junto, segundo a mágica que... Não sei nem como. Então, na minha opinião, quem tem que explicar isso aí é o pessoal que acredita nesse giroscópio todo que dá aí, né? No meu mundo, os jogadores de futebol chutam a bola e fazem gol sem calcular nada disso, né? A não ser o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, naquele chute dele lá, eu acho que ele provou que a terra gira mesmo. Porque a bola ia para fora. Mas daí, como a terra girou bem para o lado certo que a bola ia para fora, aí, viu, a trave, buscou a bola e foi... Então, é difícil de acreditar, né? Jogador batendo falta. No vôlei, também, o pessoal pula para dar um peixinho. Tem que ser bem preciso. Qualquer centímetro de diferença ali, o jogador já não consegue defender. Sem falar o trapezista, né? Que, às vezes, dá várias cambalhotas até grudar na mão do amigo, né? Imagina se a terra girasse e quando ele ia abraçar o amigo, o amigo já tinha passado faz três dias. Tá. Eu não sou especialista no assunto, mas pesquisando a fundo, né? Vamos ver aqui o que a gente descobriu se esses colores aí, coloriza, é o mundo colorido deles, né? Vamos ver um especialista falando. Logo, logo, nós chegamos desse nível aí. Vou fazer uma pergunta aqui que foi feita lá num vídeo do canal, tá? Não vou falar o nome da pessoa, não. Eu era seu fã até descobrir que você é terraplanista. Isso é só para idiotas. Crer que a terra plana, que a terra é plana, é só para retardados mentais. E o que tem a ver uma coisa com a outra, né? O cara faz vídeo lá de saúde, de um monte de coisa. Hoje em dia é assim, se alguém tiver uma opinião diferente de Giatty em alguma coisa que seja, uau, já é motivo para se desinscrever, insultar e brigar. Não, gente. As pessoas pensam diferente às vezes. E não é só nesse assunto. É todos os assuntos. Será que a gente está desaprendendo a viver em sociedade? Ou será que tem outra coisa acontecendo, tipo, que está escrito na Bíblia, né? Mas daí perde o foco, né? Vamos, vamos. Napoleão já calculava a sua artilharia com base no efeito Coriolis. Você sabe o que é o efeito Coriolis ou Coriolis? Não sei como que pronuncia. É, porque ele funciona com a bala de canhão. Porque ele não funciona com o avião. Se eu traço a minha rota em linha reta para São Paulo, eu vou chegar em São Paulo em linha reta. E essa é a terra dessa terra que está girando. Aí o nosso amigo aí que me chamou de quê? Aí não adianta nem querer dizer que o Lito... Não, 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 não. O Lito já cansou de apanhar. Por favor, ninguém comenta sobre o Lito aí embaixo que o coitado deve estar ainda enfaixando aí das últimas surras que ele levou de terraplanista, tá? É o retardado mental que cita te dizer que eu sei que estou falando a respeito de avião porque eu sou piloto de avião. Ih, rapaz, complicou, hein? Porque eu sou piloto de avião. Porque eu estudei para formar. E você sabe quantas horas na aviação que a gente estuda efeito Coriolis? Quantas horas? Não toca nesse assunto. Então, essa terra dela está assim, né? Imagina uma aeronave, visualizando aqui, no ar. E a terra está lá assim, ó. Não vem daqui. Aí você acerta daquele ponto que você... O piloto tinha que ser 99% da aula deveria ser cálculo de efeito Coriolis. Então, amigão, vocês têm ganhado. É uma teoria do efeito Coriolis. Mas tem um efeito magno. E o efeito Coriolis? Ele é especialista, né? Eles dizem que as outras coisas rodam tudo junto com a terra. Por isso que quando o avião vai pousar, parece que a terra não está girando, porque o avião está girando junto, né? Agora eu fico pensando a pessoa jogando vôlei, tipo futebol, chutando. Não faz sentido. Como é que ela conseguiria chutar uma bola e acertar mesmo? Uma falta. A falta tem que... Ele tem que pular pela barreira e... Ó, ele tem que ser preciso, sabe? Pô, se tiver que calcular esse efeito Coriolis, nunca ia sair um gol de falta na Globolândia, velho. O efeito Magnus, o efeito Magnus é calculado, não é uma teoria. O efeito Magnus, todo sniper, estudou o efeito Magnus. O efeito Magnus tem que ser estudado exaustivamente por todos os snipers. Porque aí acontece mesmo na hélice. Todo projeto ele gira. Na hora que ele girar, ele vai fazer a mesma merda. Na hora que chegar lá de cá, vai acontecer um vácuo de lá de cá e ele vai tender a pender para um lado. Isso já vem efeito Magnus. Tudo sniper da polícia. Eu confesso que eu nem sabia disso aí. Mas quando a gente vai a fundo, né? Na verdade, não existe um fundo nessa história, né? É uma história sem fim, né? Porque para quem calcula, sabe calcular 1 mais 1 igual a 2, não precisa de muitos argumentos para perceber a verdade, né? Mas é impressionante como eu, por exemplo, 5 anos enfiado nesse assunto, 6, né? Já desde 2017. Desde 2017 eu conheço o assunto terraplana, descobri, né? Já falei aqui nessa série como eu descobri, como eu me tornei terraplanista. E de lá para cá, não importa o que aconteça, a gente sempre se surpreende com uma forma nova, né? De provar que a terra é plana, né? Aí você fala assim, então... Se eu dou um tiro de um fuzil, calculando o efeito Magnus, a mil metros, vai ter uma variação, né? Em torno de 3 metros. Então se eu dou um tiro lá, a barra vai fazer assim por causa do efeito Magnus, e acerta o alvo. E o atirador de sniper estuda... Desconta o efeito Coriolis, que é da rotação da terra? Não. O sniper não estuda o efeito Coriolis, que é da rotação da terra. Então, qual que é mais importante? Um que tem uma variação de 18 centímetros em mil metros, ou um que tem em 3 metros? Qual que é mais certeza? Qual que é mais válido? A teoria Coriolis, ou o efeito Magnus estudado por todos os snipers? É, aí não sei, né? Aí realmente, como eu disse, não só um sniper para saber disso, né? Ai, velho, mas... Se isso dois e feito o bagre dos rolos, é que eu fiz gentilmente também, né? Nós somos atiradores. Ih, complicou mais ainda agora. Aqui nós... Mata a cobra e mostra a cobra morta. Ah, tá bom. O exemplo dele foi bem mais profundo que o meu exemplo do Roberto Carlos batendo falta. Eu me segurei aqui o tempo todo para mandar você para aquele lugar, mas espero que você tenha saído do meu canal. Até logo. Tchau, muito obrigado. Bom, é isso aí. Tá profundamente respondido. Agora vocês já sabem como é que funciona o efeito Colores na Terra plana, né? Ele não funciona. Eu queria até me aprofundar mais nesse assunto, mas como eu faço tudo aqui pelo celular, ele já tá no limite de espaço, eu não posso fazer vídeo mais longo que isso. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo da série.